Obrigado, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bem. Bacana. Pessoal, meu nome é Felipe Matheus. Como vocês percebem, sim, eu sou do Capão Redondo. E como todo morador do Capão Redondo, sim, eu roubo às vezes. Perfeitamente normal. Mas eu queria falar uma coisa com vocês. Eu sempre vejo, e vamos combinar aqui, o Brasil não é pra amadores. O pobre, ele tem uma criatividade. Por exemplo, eu gosto muito de nomes. Por exemplo, meu nome, Felipe Matheus. Tradição do pobre, nome composto. Não é verdade? Mas podia ser pior. Podia ser muito pior. Meu pai veio de Minas, nada contra a gente que é de Minas, tá? Nada contra. Mas meu pai queria colocar um nome, rústico. Meu nome ia ser Eclésio. Nossa. Não me agredito esse, né? Que nome, nossa. E eu comecei a anotar algumas coisas. Eu comecei a anotar algumas coisas. Que é o quê? Todo nome tem um sentimento. Todo nome tem um significado. Por exemplo, criança que nasce com o nome Geraldo. Já sabe, batonagem. E o nome, quanto mais criativo. Porque o pobre, ele não entende que não é só o primeiro nome. Tem o sobrenome. Que mata. Exemplo. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Um primo meu, ele falou, não, o nome do meu filho vai ser Igor. Quando tiver um filho vai ser Igor. Meu primo é, o maluco é armarão, tá ligado? Preto meia noite, tá ligado? O maluco é o mesmo. Ele, é, vai ser Igor. Vai ser Igor. Vai ser Igor. Aí passou a novela das oito. Mudei. Vai ser Gael. O moleque não nasceu branco? Passou, ele atirou toda a ancestralidade do menino. Porra. E o pior, o foda é sobrenome, que você sabe que sobrenome é sobrenome de pobre. Silva Souza. Silva e Souza. Porque tem gente que faz assim. Você quer ver um exemplo? Tinha um seriado nos anos 90. Mundo da Lua. Era o típico seriado do pobre. Lucas, Silva e Silva. Porra. É e Silva. Não, e as pessoas não tem criatividade, não tem... Por exemplo, tem um primo, um primo meu, que o nome dele é Peter. O nome dele é Peter. Ele não é inglês, não é americano. Só que o quebra é o sobrenome, né? Porque não dá uma notoriedade legal chamar Peter Policarpo. Não é uma sonora boa não, né? Mas tem pior, a irmã dele se chama Cleoma. Alguém já ouviu falar no nome Cleoma? Não dá muita impressão que é o nome de uma cor. Por exemplo, meus meninos, pô, passa esse rosa Cleoma nas unhas. E fica ótimo. Eu ia falar uma outra coisa com vocês. É que, tipo assim, eu sou viciado em NBA. Alguém aqui gosta de NBA? Alguém? Alguém gosta? Eu gosto. Por quê? Pelo esporte? Não. Por aqueles negros maravilhosos. Lebron James, olha. Lebron ladrão roubou o meu coração. E eu gosto também de NBA, por quê? Porque tem um narrador aqui, ele é muito aleatório. É o Romulo Mendonça. Não sei se vocês conhecem, porque todo mundo aqui... O pessoal que levantou a mão foi pouco. Geralmente o pessoal aqui assiste o Olari e Fortaleza, a série B. É o que o pessoal assiste. E aí eu gosto dos bordões dele. E assim, eu comecei a usar esses bordões pra minha vida. E eu comecei a ficar viciado. Eu comecei a ficar muito viciado nesses bordões. Então, por exemplo, eu tava num relacionamento seis anos e meio, né? Aí a minha ex-namorada falou Pô, Felipe, acho que é melhor a gente dar um tempo, né? E aí veio o bordão. Por que você me deixa tão solto? Se eu me interessar por alguém? Eu fui enviando o meu. Ou se não... Por exemplo, uma vez a gente tava lá no roda e roda lá. Pô, mas se eu curti um filme, tá? Eu aqui não, gritinha. Não. É foda. E aí a gente foi, separou, beleza, né? E aí... Aí eu fui, ó. Eu fui, né? Pra... Pra encontrar, né? Porque, pô, a gente tem que ver, né? Essa bula aqui, galera. E aí, beleza. Aí eu fui, falei com a mina aqui, não sei o quê. E a gente foi se encontrar. Aí eu olhei a mina e a... Meu, vocês sabem. Quando você sabe que é ali... É ali. Vai dar certo. Você vai com tudo. A mina chegou, botona, decotizão. Foi dito certo, é claro. Eu não falei pra ela. Mas na minha mente veio assim, ó. Com licença! Pra matar! Valeu, gente. Muito obrigado. Vocês foram ótimos. Eu te dei passando. É aí, eu tô aqui pra volta. Um prazo. Obrigada.